É a largada do IT nº 7, saiu bem a Marco Ressl e José Silva, seguidos perto por David Fernandes e José Garcia. José Garcia, atleta de Vila de Conda, olímpico em Saúl, Barcelona e Atlanta. René Paulson, no barco Laranja, atleta vice-campeão olímpico e este ano finalista no Mundial. Ok, ok, eu posso lá buscar e não vai estragar nada daquilo que já está a ser feito. Está bem, ok, eu ao teto, eu ao teto. Está tudo, olha uma coisa, isto está a gerar, ainda não vi, mas ainda está a gerar a seguir que tinha a dar uma atleta lírica para fechar-se. Eu tenho que puxar pela ordem correta? Espera aí um bocadinho, diz. Marcos, depois de vir à câmara, é que era o que vai dizer ao gajo do barco. Eu tenho aqui o teto, olha. É um álcool. Sim, diz, diz, diz. Então, barco a motor. Ainda falta. Este é o Mark Dressel com uma boa vantagem. Sobre o David Perrano, este terceiro lugar, René Paulson, 4 lugares em cima, 4 lugares em cima, 5 lugares em cima, 7 lugares em cima, 5 lugares em cima, 5 lugares em cima, 6 lugares em cima, 6 lugares em cima. E agora temos ali três atletas que vão discutir os dois jogais na semifinal, com os dois trios. E agora o trio da frente já apurado para a semifinal, a grande luta reside no segundo grupo, apenas dois dos três atletas estarão na semifinal. E agora há aqui os três atletas, nenhum deles mereceu de uma onda. A final é a finita, a final é a finita, muito próxima a finita, lembrem-se que um bom lugar no heat vai dar um bom semifinal.